O comentário que eu faria é genérico também. E, no seguinte sentido, muitas vezes, ao procurar definir a volumetria de um edifício que tem um programa complexo como esse, existe uma tendência natural de atribuir para determinados agrupamentos funcionais formas específicas. Então, assim, de uma maneira unívoca. Então, por exemplo, você tem a administração. Então, a administração tem uma forma e um volume determinado. Aí você tem consultórios. Consultórios, então, você tem uma forma e um volume diferente, porque a função é diferente. E isso, muitas vezes, não é verdade, porque existem mais identidades entre as funções do que diferenças que justifiquem essa atribuição unívoca. É quase uma plástica funcionalista. Isso é muito comum no trabalho dos alunos. Então, soluções pavilionárias. Então, você acaba dando forma para uma função determinada do conjunto, como se isso fosse dar qualidade para aquela função dentro do conjunto. Isso, muitas vezes, não é verdade. Eu acho que a configuração volumétrica e construtiva tem que buscar razões muito mais profundas do que simplesmente a função para você definir. Então, por exemplo, eu acredito que uma questão como essa que a gente discutiu no início, vamos supor, do espaço de estar em relação às áreas... O espaço de acesso, vamos dizer assim, e as áreas operacionais pode determinar uma construção de volumetria diferenciada muito mais interessante do que a consideração de função especificamente, da função da administração, da função da administração. Então, são coisas... É só o comentário que eu farei em relação a esse projeto, por conta dessa fragmentação do programa. Essa coisa que você colocou muito bem, existe ainda um outro problema, em cima da observação dele, que é a flexibilidade. Muitas vezes, um posto de saúde, em dois, três anos, as funções, elas têm que se ajustar. Quer dizer, essa pretensa ajuste de cada espaço a uma determinada função pode ser quebrada logo no início do funcionamento, devido a uma flexibilidade de mudança dessas funções. Claro, uma das coisas que vocês vão ver amanhã, quando eu falar de hospitais, é a questão da flexibilidade. A tecnologia, hoje em dia, por exemplo, a maioria dos equipamentos, eles têm que ser redimensionados, atualizados, em seis meses, porque tudo isso vai mudando, a tecnologia muda, embora o posto de saúde seja uma coisa muito simples, mas dificilmente uma sala prevista por uma determinada função, ela vai conseguir permanecer assim durante muito tempo. Então, nesse caso, além das observações que ele fez, ainda existe esse agravamento da separação das funções e uma volumetria diferente para cada função. Inclusive, mudanças políticas, às vezes. Às vezes, a própria gestão de um posto de saúde, a maneira como uma administração vai gerir esse posto de saúde, pode implicar em mudanças radicais na maneira como ele se distribui. Então, eu acho que a procura seria muito mais para universalizar o uso dos diversos ambientes do que especializar o uso desses ambientes. Bom, o que a gente fez, na verdade, a gente partiu inicialmente do que era proposto, que era humanizar. E aí a gente começou a pensar sobre o caráter de você priorizar a saúde, o lado de que isso promove a saúde e não trata a doença. Então, de que a pessoa tinha que se sentir num espaço em que ela estivesse confortável, independente da função médica que ele assume. Aí a gente separou em três blocos diferentes, até para aproveitar, para implantar em diferentes níveis e aproveitar um pouco do... para não ter que modificar demais o terreno, todos integrados por um atrio central, onde está a recepção e tem um... acho que pode... é, peraí... bom, vai, deixa eu mostrar nesse aqui, ó... a recepção é a primeira coisa no atrio e ela tem... é integrada a esse jardim que está no mesmo nível dela, que a intenção é que todos os blocos se voltassem para esse jardim e... e tivesse aberturas, ventilação e iluminação e tivesse essa sensação de você integrar o espaço externo com o espaço interno. Aí um dos blocos tem... a gente separou o que seria de atendimento mais imediato, que seria a parte de vacinação, de imunização, com a parte que seria mais agendada, que seriam os consultórios, que é este bloco de cá, da direita. É, os consultórios estão ali. Aí a gente... tem a diferença de cada bloco está num nível, você entra no 82, na recepção, o jardim está no mesmo nível, o prédio da esquerda está no 84, o prédio da direita está no 85, aí o terceiro prédio, que engloba mais as funções... no primeiro pavimento, ele engloba, que é este aqui, engloba as funções administrativas e a parte de acesso mais dos funcionários, que seria a copa, os vestiários e almoxarifados, essas coisas. E no pavimento de cima a gente fez a parte que seria mais social, que são as salas de... para uso da comunidade, o escovódromo, e essa parte seria mais educativa, assim, para separar um pouco da parte do posto mesmo. O que mais? Os acessos... tem esse acesso principal da recepção, para os outros blocos tem escadas e tem dois corredores que são no nível da recepção, que chegam aos elevadores, os elevadores atendem a todos os níveis, inclusive ao do café, que é o mais alto. Aqui não tem elevador aqui? Como é que o senhor chega aqui nesse... Tem sim, ele está aparecendo ali, está vendo? É porque ele está de diferentes... É, esse elevador atende esse bloco e o bloco de lá. Eu não... eu tenho... como chega aqui? É, ele tinha... é... Foi um erro de desenho que não apareceu aqui. Na verdade, ele chega a esse nível, ele não está aparecendo aí por um erro nosso de representação. Como é que é? Ele chega até esse nível, mas ele não está representado por um erro que a gente cometeu, na verdade. Ele atende a todos os níveis. Ah, mas aí ele não está aparecendo? É, ele deveria aparecer. Ah, sim. Ah, sim, sim. É, mas ele deveria aparecer aqui, está vendo? Ah, bom, é... o corte tem os... É, o acesso principal da rua tem um estacionamento, tem também um tratamento com árvore e tal, para a sombra dos carros e tal, e para o acesso dos pedestres. E ali tem a recepção, o bloco administrativo e da parte social. E aí essa parte, o segundo pavimento, que é o café e a parte social, ele está integrado a um deck superior. Mostra um que tem a ver. Pode ser a maquete. É um deck superior, que seria mais comum o uso de praça da comunidade mesmo. Ele é independente, mas ele está interligado. É, aqui dá para ver bem, essa seria uma visão do bloco em que estão os consultórios. Ali, abaixo está a recepção, no bloco de lá, a parte mais da vacinação e tal. E para cá, o bloco administrativo. Aqui nessa parte central é o jardim do átrio que a gente propôs. Começo eu, então? Bom, o projeto, vê-se que vocês fizeram um trabalho bem elaborado. O comentário que eu faria é o mesmo que eu fiz antes. Eu acho que o posto de saúde, como o Lele falou, é um equipamento muito simples, por outro lado. Apesar da quantidade de funções diferenciadas que tem lá, ele tem uma... Apesar disso, mas considerando isso que o Lele comentou, a perspectiva de você ter uma flexibilidade, de você universalizar a possibilidade de uso dos vários ambientes, sem especializar eles demais, de forma que eles possam ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã, eu sinto que há uma fragmentação grande no projeto. Assim, um desejo de uma elaboração formal a partir da organização funcional, separando o consultório da... Isso... Agora, é uma questão também de partido, como a equipe anterior colocou. Quer dizer, eles fizeram uma pesquisa, vamos investigar a possibilidade de você constituir unidades diferenciadas dentro do mesmo programa. Mas, mas... Eu acho um pouco isso também. Uma coisa que eu não entendi, volta um pouquinho. As duas alas, elas estão... Aqui, aí. Como é que se liga um bloco com o outro, lateral? Deixa eu chegar aqui. Esse bloco da direita com o da esquerda, existe alguma ligação entre eles? Ah, tem uma rampa aqui, olha, se ela está cortada. Ah, entendi. Daqui para cá, tem uma rampa que ela também tem visão para esse... É. Era essa a pergunta? Como? Era entre esse bloco... Isso, isso, tem ligação, tem ligação. Tem, tem essa rampa aqui, que ela também tem visual para esse jardim do ato. Aham, entendi. É. Então, a gente separou os níveis. É, porque ele está subindo... É, ele está aqui embaixo, ele passa... Como é que a cota desse bloco é bem mais alta do que a desses dois? É, o preto desse... Essa planta é a mais baixa, né? Aqui... Não, a rampa está aqui. É porque ela... Ali? É, não tem a rampa? É. Fazer a parte disso aqui que está faltando. Aqui, olha, ela está ali, aqui. É, o preto ali do lado é a terra, né? Embaixo daquele bloco. É, porque a gente mostrou cada nível. E como aqui está subindo desse nível para esse, a gente parou ela mais ou menos no meio. É, uma outra coisa, um outro comentário que eu faria. Eu estou vendo que vocês colocaram os consultórios no meio, né? Com circulação em volta e uma iluminação zenital, né? Ah, e tem isso. Uma abertura para ventilação e iluminação. A proposta era, como a gente tem um pé direito bem alto, porque fazia parte do partido de você não se sentir enclausurado, o pé direito é alto, a proposta era que essas paredes dos consultórios não fossem, não chegassem até o teto. A abertura zenital está aqui. Então, ela tem ventilação e iluminação rebatida por essa parede aqui. Ela não chegaria até o teto como fechamento, mas ela teria vidro. Porque você tem os consultórios, tem que ter um isolamento, né? Entre um e o outro. É, por uma questão de iluminação e... Tipo, da abertura para os dois lados, é. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. É, eu entendi. Deu para entender? Não. Deu. Eu queria comentar um pouquinho aqui, discordar um pouquinho do Barossi. Eu me pergunto assim, essa separação um pouco de funções, ela ajuda também a você se localizar no espaço, que é uma coisa interessante também. E eu acho que as atividades são um pouco diferentes também. Então, essa diferenciação, a separação dessas atividades, eu acho interessante. Fora que eu acho que você vai ter que adaptar a um terreno que tem níveis diferentes também. Então, eu acho que talvez não seja uma procura de uma forma que expresse uma função. Exatamente isso. Outra coisa que eu me pergunto é assim, nesse posto que é tão básico, o que vai mudar tanto aí? Você não tem grandes equipamentos, você tem consultórios que podem, acho que, ser ampliados, tem um número maior de consultórios, mas eu acho que não sei o que vai mudar tanto nesse posto tão básico. Posso só complementar isso que ela falou? Eu acho que é um pouco disso porque são salas, né? Na verdade, a dimensão das coisas, de acordo com as funções que elas assumem, não são muito diferentes. Então, se você, por exemplo, quisesse até trocar o que é um e o que é outro, ou até misturar, isso não tem uma limitação, elas estão só em blocos diferentes, mas eu acho que é para uma organização de acesso, até, eu acho que o nosso partido... É, uma questão de organização espacial, é. Entendi. Uma questão que eu acho que vocês tinham que me explicar um pouquinho melhor é a questão do acesso, né? Porque o paciente, eu acho que vocês, quer dizer, vamos pegar a planta de situação. Quer dizer, vocês realmente valorizaram muito o acesso de automóveis, mas, na verdade, o acesso principal num posto desse tipo, tipo SUS, né? Vai ser o acesso do paciente que vem de ônibus, né? Então, ele vai chegar, ele chega num ponto qualquer ali, que eu imagino que tenha um abrigo, né? E essas rampas todas que ele vai subir, quer dizer, existe uma certa dificuldade. Eu também tenho certas dúvidas, né? Eu acho que vocês, esse estacionamento que vocês previram aqui, é para os médicos ou é só para os pacientes? É para todo mundo? O estacionamento é comum? O acesso é único, né? Então, embora os vestiários estejam colocados naquela prédio lá de cima, né? Mas o acesso deles é aqui por baixo. É porque o acesso principal... Eu acho que o acesso é por baixo. É o acesso principal. Não existe nenhum acesso independente, né? Então, o médico... Olha, uma coisa que eu acho boa, que eu costumo usar nos projetos que eu faço, é ter sempre, mesmo num posto de saúde qualquer, um acesso independente para os serviços. Não é só para os médicos, porque quando chega no fim do dia, você tem que ter o lixo, tem que ter essas coisas todas, né? E é bom que os médicos, por exemplo, que toda a enfermagem que vai trabalhar aí tenha um acesso direto aos vestiários para não estar circulando dentro do hospital com a roupa lá de fora, né? Isso é um princípio de higiene que a gente costuma usar. Então, nesse caso, por exemplo, até o médico chegar ao seu vestiário, até a enfermeira, vai ter que passar por dentro do hospital. É isso ou não? Eu não estou entendendo bem. É mais ou menos, porque a parte de... Toda essa parte que se comunica com esse ato central, ela não está diretamente ligada ao consultório e às salas. Ela é um pouco... Ela é mais um acesso mesmo. Ela tem uma parte ampla de espera, então, em parte, sim, ele passa pelo meio das pessoas, mas não pelo meio dos consultórios e de onde estão as atividades. Sim. Não, essas coisas de função... Olha, eu acho que vocês elaboraram muito, quer dizer, pensaram. Está se vendo que foi uma coisa com reflexão, foi uma coisa pensada, não é um desenho que está aí. Talvez vocês não tenham tido tempo de pensar, mas, mesmo assim, eu vejo até que a questão dessas placas que foram colocadas na fachada, elas têm uma intenção, né? Então, eu acho que realmente é um projeto elaborado. Agora, essas coisas que a gente tem que colocar da prática de saúde são fundamentais, sabe? Por exemplo, eu trabalho nessa área há 40 anos e vivenciei muito esse tipo de problema, de todos os lados, e a gente sabe que, para você ter um controle da sua obra até o fim, que a sua obra é um processo. Você se imagina fazendo esse projeto e responsável por ele até o dia da inauguração e até o dia do funcionamento. Então, você tem que se imaginar, não é, resolvendo todos esses problemas que vão ocorrer. Eu tenho me batido muito nessa questão e eu acho que é fundamental que, na escola, a gente pense assim, que a arquitetura não é um desenho, a arquitetura é um processo. Então, cada coisa que você está imaginando, você é responsável por ela até o funcionamento do hospital. Então, quando se fala, às vezes, em flexibilidade, ou ter alguma facilidade de você ajustar nisso, é para você realmente poder acompanhar e, de repente, não, não é assim, né? Mas eu acho isso, eu acho que vocês se preocuparam com muitas coisas, tá? E isso é bom, eu acho que, acima de tudo, é um exercício, né? Vocês tiveram essa procura, né? Então, Elé, a gente, vou tentar explicar bem rápido aqui, para não ficar atrasando todo mundo. A gente partiu da ideia de que, pela forma do terreno, por ser muito declinado, então, a gente imaginou que colocar o edifício no pé desse talude natural que é o terreno não ia ficar esteticamente muito interessante, porque, para o observador, a gente imaginou que o edifício ia ficar meio oprimido pelo tamanho do talude que é o terreno, que tem uns 25 metros de desnível. Então, a gente resolveu elevar uns 4 metros a implantação do conjunto, né? E a gente decidiu dividir em dois blocos principais. E dividimos as funções de atendimento médico no bloco de baixo e no bloco de cima a gente colocou a parte administrativa e educacional da unidade. Pode colocar a planta aí. Então, o programa que pedia que a gente não concentrasse os usuários que estivessem em espera em um lugar só, né? Então, a gente colocou as salas, os consultórios lado a lado e criamos uma circulação em comum que teria em alguns lugares alguns alargamentos que a gente chamou de nichos de espera. Então, o paciente chegaria aqui pela entrada principal, na recepção, e já seria direcionado para onde ele seria atingido. Então, tem 4 nichos de espera e também tem 3 entradas aqui. E aqui atrás, mais para cima, a gente tem o acesso para o bloco de cima. Pode colocar aí a outra. Que na parte de cima ficaria só a parte administrativa e educacional. E tem outras imagens melhor para mostrar? Então, o sistema de iluminação e ventilação do bloco de baixo seria por chaves, né? Que está ali. Isso, mostra aí. Ele iluminaria os consultórios, enquanto que a parte da circulação seria bastante aberta, com vidas, porque é a fachada sudeste, então não teria tantos problemas. E o que mais? A gente tem uma abertura zenital também, que fica acima do jardim interno. Volta na planta. Aí, que ia ajudar na circulação. O que mais? E aí a gente aproveitou para fazer um terraço na parte de cima, para os pacientes que estivessem esperando, ou as pessoas que estivessem acompanhando os pacientes, poderem ter um lugar agradável para esperar. mais ou menos isso, né? Qual a dúvida? Não, eu estava pensando que essa separação parece razoável, porque a parte de administração e de atendimento... A parte administrativa e a parte educacional, que lá tem reuniões. Eu fico com dúvida quanto a esses muros de arrimo, se isso não vai dar uma umidade nesses locais e não permitir também uma ventilação tão franca, cruzada. A gente teve uma semana só para fazer, e a gente imaginou que a ventilação podia ser feita através dos chads, o Laren estava pelos chads, e saia produtos que passassem em todos os consultórios. só que a gente acabou não representando isso pela correria que foi. Só que a gente não sei se a gente tinha conhecimento suficiente para saber se ia dar certo essa circulação de ar. Mas a gente imaginou que fosse, sim. O que a professora está colocando é justamente isso. Quando você cria muitos muros de arrimos, você está praticamente criando uma dificuldade construtiva grande. Claro que isso às vezes se justifica, não chega a ser uma crítica, mas é uma dificuldade construtiva que se coloca a mais. Foi por uma questão de economia mesmo, por causa do terreno ser acidentado, para não ter que cortar muita coisa. Agora, uma coisa que eu queria colocar é o seguinte. Estão iniciando, nem têm obrigação de saber essas coisas. Mas uma implantação desse tipo, com muitos taludes e muros de arrimos, implica na destruição total da capa de vegetação que existe lá. Que é uma coisa que, afinal de contas, para a implantação de um posto de saúde, ela poderia ser preservada. Eu imagino, por exemplo, que tendo que fazer esses muros de arrimos, fazer esses patamares dessa maneira, que as construções não estão posadas, elas estão sempre enterradas, estão sempre cortadas. Isso implica uma destruição adicional do terreno, para você conseguir esses patamares. Então, me parece que essa colocação dos arrimos, você tinha que estudar bastante. O terreno tinha mais ou menos 6 mil metros quadrados. E no programa estava pedindo 750 metros quadrados de área construída. Então, se você for ver, não deu nenhum cesto do terreno, se bem que... Não, porque, segundo a Helena mostrou aí, ela desenhou um quadradinho, quer dizer, naquela área já desbastada, que não tem vegetação, ela já seria praticamente suficiente para implantar. Mas não é isso, não estou... Isso é apenas uma observação. Agora, de qualquer maneira, quando você implanta o acesso já numa cota bastante elevada, tem que pensar que esses pacientes parapléticos, que vêm de cadeira de rota, que saltam do ônibus, enquanto há uma ambulância, enquanto há uma pessoa que tem automóvel, que vende automóvel, tudo bem. Mas talvez aí tivesse que ser cuidado... Na verdade, são 4 metros de... Pois é, mas você pega, por exemplo, aquela rampa ali, pelo que me parece, ela deve estar com uns 15%, aquela primeira lá, para subir 4 metros. E quanto tem de distância? Parece que ela está com, no máximo, 11%. Não lembro. Mas parece que calculou e deu 11%. É o mesmo 11%. O ideal seria menos de 8%. Então, isso era uma questão que vocês tinham que examinar melhor. Vejam onde é que está o ponto 11. Quer dizer, o ponto 11 teria que estar lá. Teria que estar naquele... Porque o usuário realmente, para um posto de saúde desse, é um usuário que vem mais a pé. Ele não tem poder aquisitivo para ter um automóvel. E outra coisa também, que eu acho que vocês tinham que prever, é que existe uma diferença, que você vê de um projeto para o outro, nos estacionamentos. Aqui você tem poucas vagas. Não sei como seria o carro do staff, das enfermeiras, essa coisa. No outro tinha muitas vagas. Não sei se isso foi fixado no programa. Não foi fixado no programa. Como é que você estava imaginando? É só... Onde é que o médico e as enfermeiras que têm carro... Quantos funcionários estão previstos nesse posto aí? Chegou... Você dimensionou ou não? Não tem, não. Não tem, não. Hã? A população, a gente imagina que é de ônibus mesmo. Como é? Não. Não, tudo bem. Se for de ônibus, então não tem estacionamento. Mas o que eu acho é que o acesso, de qualquer maneira, dessa população que vem a pé, tem que ser mais pensado. Aconteceram problemas que, pelo prazo que a gente teve de uma semana, eles eram duas, mas a gente acabou fazendo em uma semana, a gente com certeza ia pensar melhor. Eu estou apenas lembrando. Pensando, né? Como é que pode sanar essa questão da rampa, né? Que eu acho que é acentuada. Ela deve ter mais de 11%. Porque se é que aquela... Pela proporção do carro, essa via não tem mais, essa via de acesso não tem mais que 3 metros e meio, né? A largura dela, né? É. Então, o comprimento dela... Ah, é isso. O que eu estou achando interessante é a variação de soluções dos vários projetos. Quer dizer, esse projeto faz uma pesquisa de integrar a construção com o terreno, de forma quase como se ela fosse uma coisa só. Agora, uma coisa que eu chamaria a atenção em relação a todos os projetos para o fato de que me parece que a maioria dos projetos abordou basicamente a questão do agenciamento do edifício. E é interessante a gente observar, é até... Acho que foi boa a escolha de um terreno complexo como esse, porque ele prioriza mais as soluções construtivas. e elas, nos projetos que foram apresentados até agora, elas estão, vamos dizer assim, sugeridas, nenhuma delas está compondo propriamente o partido. Eu acho que é importante, eu acho que agora, conforme o aprendizado de vocês for evoluindo em relação à construção, à estrutura, ela ser considerada com a mesma ênfase que o próprio agenciamento do edifício. Então, no caso de vocês, a questão da escavação e dos arrimos colocam uma questão construtiva, que talvez dê para se resolver, e isso fará parte da concepção do edifício. Eu acho a solução muito simples, eu acho interessante, eu acho que, mais uma vez, essa interface do edifício com a cidade está... não foi suficientemente resolvida, você vê o acesso dos veículos ali, imagina uma pessoa passando ali junto com aquele carro, na rampa. Está muito acanhada a relação do edifício com a cidade. E isso é engraçado que é recorrente. Às vezes eu sinto que, muitas vezes, a qualidade de uma... muitas vezes a solução de um projeto está fora dele também. As questões que estabelecem a relação do edifício com o que não é o edifício, com o que está além dele, são muito importantes. E é engraçado que, em todos os projetos, eu acho que a questão do acesso, da relação com a cidade, foi uma coisa que ficou um pouco... não ficou muito bem resolvida, vamos dizer assim. Mas eu acho que o que é interessante observar é a variedade das pesquisas que vocês estão trazendo aí. Os vários projetos. Soluções, você vê, para um mesmo programa, soluções completamente diferentes, e eu acho isso uma qualidade interessante. E, no projeto de vocês, eu acho que essa simplicidade que vocês obtiveram de identificar, como a Maria Luísa falou, tem certas funções... tem algumas especificidades que talvez não mudem. Mas eu ainda acho que até uma área administrativa pode passar a ser ambulatorial e uma área ambulatorial pode passar a ser administrativa. Eu acho que até isso pode acontecer. eu acho que talvez um elemento que é forte de diferenciação construtiva e, consequentemente, arquitetônica entre as funções do conjunto, eu acho que são aquelas, por exemplo, sanitários, laboratório, áreas que têm uma densidade de instalações hidráulicas maior e aquelas outras que têm menos, que são salas, basicamente salas, que podem variar o tamanho, podem ser consultórios, podem ser enfermaria. Então, talvez essas duas características, que são mais construtivas do que funcionais, por conta da complexidade das instalações, talvez fosse uma coisa que marcasse mais fortemente o conjunto. Quase como se você só tivesse dois tipos de espaço. Um espaço livre, com salas que você possa organizar, e uma área livre de circulação, e os espaços fechados, que têm pouca chance de mudar, que são sanitários, vestiários, eventualmente se tiver o laboratório, mas não sei se é o caso. Aí são comentários mais gerais. Eu acho... É isso. Não sei. Eu acho que parabéns pelo esforço de duas semanas, realmente. E, apesar dessa dificuldade, que eu acho séria, da escavação, porque uma implantação como essa exige uma escavação muito mais extensa do que a própria projeção do edifício. Você tem que ir um pouco além. Vocês viram aquele exemplo dos arrimos que o Lelê apresentou, de terra armada. Você viu que a escavação ia dois, três metros além do muro, para você poder construir, executar. Então, apesar disso, eu acho que a ideia dessa continuidade do terreno na cobertura do edifício eu acho muito interessante. Eu acho que ficou bem... É uma forma de criar uma extensão da área interna para a externa, que eu acho bem legal, que talvez pudesse... Talvez isso vocês conseguissem, sem encostar o terreno na terra. Talvez com algumas passagens, alguma coisa assim. Não sei. Mas é isso. Tem uma passada? Obrigado. Obrigada. 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 Faz mais pra hoje. Vai vir. Eles vão colocar na frente. Vamos só falar um pouco da implantação? Fala só um pouco da implantação. A gente pensou colocar a implantação na parte baixa do terreno mesmo, que ela é plana no começo, exatamente pra não ter que fazer grandes movimentos de terra e não ter que arrancar as árvores que tem aí, que isso não é o maior problema, depois tem que replantar. O partido não dá pra ver que esqueceram de colocar a planta na apresentação. A gente pensou numa estrutura que seria uma estrutura contínua, de salas de dois metros quadrados, dá pra fazer um módulo de três por quatro, de modo que os pilares ficam nas extremidades. Dessa maneira daria pra fazer uma coisa, por exemplo, pré-moldada, já que tudo tem uma continuidade, tem um ritmo. Como a estrutura é térrea, não haveria problema de fazer uma laje com grande resistência e dessa forma seria mais econômico. A ideia seria você entrar no meio do prédio, uma recepção, pra direita teria os consultórios e pra esquerda as áreas que precisam de maior apoio. Então, a ideia seria você entrar por esse centro, antes do lugarzinho inclinado, tem a recepção, esse ozinho, tudo seria automatizado, de maneira que você não precisa ter a ficha do paciente, você pega no seu arquivo de dados, já manda direto pro consultório, o médico abre, isso também agiliza o serviço, que aí não precisa ter um enfermeiro que pega, leva a ficha pro médico, pra ele depois ler. Enquanto o paciente tá indo pra sala, o médico já dá uma olhada, e assim que ele chegar, ele já tá mais ou menos a parte do problema. As salas do lado esquerdo, elas são de vacinação, de odontologia, curativo, são coisas que fazem mais lixo, você tem que jogar fora a seringa, você tem as gases com sangue, da odontologia você tem um monte de coisa também, e isso fica perto da área de lixo, que tem essa saída separada, onde poderia também entrar material médico, sem passar pela recepção. Aí, exatamente isso. Os vestiários também ficam separados nessa área, mas, é, na área reservada, e a administração também, não precisa haver um banco de dados perto da recepção, exatamente porque teria uma rede interna do posto de saúde, que facilitaria tudo isso. É, basicamente isso. Tá formando a construção? Ah, é. Olha só, é, os... Então, os consultórios, eles têm três por quatro, e dá pra colocar pilarzinhos em todas essas paredes, e aqui também, e aí fica uma coisa contínua e fácil. pra fazer essas fachadas, você pode usar uma placa de três metros, ou duas de um e meio, o que for, e você pode repeti-la várias vezes. Aí você pode ter uma forma pra fazer praticamente o centro inteiro, que tem essa base de modulação. Ó, ficariam aqui nesses entremeios das janelas, poderiam ficar os pilares, as janelas são altas pra ter a privacidade nos consultórios. e é isso, a recepção tem um grande vidro, que passa até o outro lado, de maneira que dá pra ver a vegetação que tem atrás. É uma rampa, que nem os meninos que foram antes. Não, então, a gente não colocou a marquisa ainda. Seria uma marquisa. Você viria por aqui assim, com o carro, você viria assim, e desceria lá. E aqui, nesse cobertinho, é a entrada. Aí você pode parar com o carro e depois continuar, ou você sobe. Enfim, tem uma proteção contra o tempo. O carro é um tipo gigante assim, de três metros, não tá legal. Eu acho, realmente, a diversidade de projetos é muito interessante. Cada um foram partidos totalmente diferentes, um do outro. E vocês escolheram um partido de preservar completamente a paisagem, a intenção foi essa, de não... Nessa imagem que vocês mostraram agora, deu pra perceber mais, não só a inclinação violenta do terreno, como também a capa de vegetação, que é muito rica. E implicaria no custo grande arrancar tudo, fazer a movimentação de terra, a gente achou que seria desnecessário. Então, eu acho boa essa ideia do partido, de você usar somente a área já deteriorada, pelo menos é uma área de grama, não tem... E talvez pelo movimento de terra também, que ficou muito pequeno. Eu entendi que essa quebradinha é pra proteger um pouco aquele arrimo de trágico. Agora, eu não tô entendendo o seguinte. Essa rampa, claro que é uma rampa suave, porque imagino que o ponto de ônibus esteja aqui. Essa parte de trágico que você fez plano é pra estacionamento de funcionários? Pra quê que é? A recepção, ela tem uma continuidade até esse espaço que seria uma praça. Eu sei, eu entendi, mas onde é que os funcionários, onde é que os carros ficam aí? Os automóveis, por exemplo, que ficam na rua? Não, não ficou definido ainda. É, teria que ficar na rua. Ou a gente colocaria um estacionamento, a gente não pensou nisso ainda, não ficou bem definido, não ficou certo, a gente preferiu não pôr qualquer coisa. É, você tinha que imaginar assim, porque já que é um posto... Ali tem uma escadaria na frente, é uma alternativa de subir, aquilo... Isso. Eu tô entendendo, eu tô querendo entender. Tá bem. Olha, eu acho o seguinte, vocês se preocuparam com a parte funcional, você se preocupou... Quer dizer, o zoneamento, né, separar, botar uma área transitória, a área de recepção, de um lado os ambulatórios, do outro lado uma área mais de terapia, né, depois ter um acesso independente pros funcionários, né, uma área preservada também pros funcionários, quer dizer, não ter uma coisa muito promíscua, eu acho isso bom, né, dentro de um monobloco, né, que naturalmente vai facilitar a construção. É claro que por um tempo tão curto, eu acho que valeu a intenção. Eu não sei realmente, eu tenho minhas dúvidas, se esse espaço que vocês pretendem, que você tá pretendendo vazar, né, devido a ter de um lado uma espera, de outro lado um... Podia voltar a planta, por favor? Se realmente você vai conseguir essa integração que você tá pretendendo, né? Se essa área de trás, que seria uma área bucólica, em que se vê a vegetação, se participa da vegetação, se ela... O que você me disse é o seguinte, você tava querendo vazar aqui, né, pra você ter uma continuidade visual aqui... É, porque isso aqui é um vidro. Mas aqui tinha que ter um outro... E aqui? Isso aqui também é um vidro. Pois é, mas na planta não parece, parece uma parede. A planta não fica muito nítida também. Mas eu tenho que entender, senão como é que eu vou fazer. Certo. Não é? Tá certo. Então, você tinha que fazer uma outra indicação aí, pra isso ficar mais explícito. Outra coisa também. Se você quer vazar... Aquilo é uma sala de reuniões, né? Tem uma sala de reuniões lá, aquela parte ali de trás... É, então, ficou num programa que precisaria ter uma sala de reuniões para a comunidade. Para a comunidade. Não seria usada sempre. Então, ficou só representativa, se a mesa dá pra tirar... Então, esse vazamento que você pretendeu, você tinha que indicar lá com uma... uma esquadria, como é aqui na frente, uma coisa mais leve. Tá certo. Aquilo, na frente aqui, você tem uma marquise, né? Que também não tá aparecendo no desenho. A gente tem que se preocupar muito com a coisa... O desenho, sabe? É uma coisa que tem que ter uma força enorme, sabe? O desenho... Eu não gosto de desenho de computador, eu gosto do desenho à mão, porque quando a gente desenha, tá pensando. Então, quando você aperta mais um traço, você fica mais explícito do que você quer. Então, às vezes, quando você sobrepõe um traço grosso em cima do outro, talvez até pela reprodução aí, as coisas ficam difíceis de se ler, né? O desenho, quando ele é bem claro assim, a gente entende tudo, né? Então, essa questão da representação, né? Eu acho que é importante. A estrutura aí também, você teve uma preocupação, mas eu acho que aí tem que... Vocês têm que trabalhar um pouco mais, tem muito pouco tempo, trabalhar um pouco mais em cima da estrutura, né? Ver como é que vai fazer. Mas é uma partida inteiramente diferente dos outros, né? Eu acho que tá bem, acho que dentro da intenção de vocês, tá bem explícita no projeto. Tá certo, obrigada. Quer falar? Vou passar em frente. Quer que eu comente alguma coisa aqui? Não, só um detalhe que eu queria comentar, é, novamente, eu acho que, quando a gente fala em considerar o entorno ou considerar a implantação, pra mim não tem muita filosofia nisso. Eu acho que basta pôr no desenho que a gente acaba olhando e desenhando. Então, eu acho que ela criou uma situação muito interessante aqui atrás que não foi totalmente apropriada pelo edifício. eu acho que aqui ela achou a possibilidade de uma solução justamente pra aquela questão da diferenciação de serviço, acesso, tem ambulância, tem lixo, tem equipamentos, oxigênio, às vezes tem que entrar pequenos caminhões, né? e me para, eu não sei, numa evolução do projeto, eventualmente melhor do que aqui, talvez fosse aqui, né? Por trás. E eu acho que, mostrando a planta aqui, né? Por exemplo, uma planta como esta... É aquilo que eu comentei com vocês. Quando vocês forem fazer a ampliação do edifício, você tem, por exemplo, o campo de representação dela é isso. Aqui, você tem tudo isso para colocar o que você quiser. Então, tudo que tiver aí, eu acho que você tem que colocar. Tem que aparecer no desenho para que você pense e resolva. Eu tenho certeza que um desenho como esse, na hora que você tem o muro de arrimo, o muro de arrimo está aqui perto, ele encosta aqui, ele devia estar aqui. Mesmo que você tivesse uma pequena área a mais, ele tem que aparecer aqui para você poder pensar ele, né? E, eventualmente, mudar a posição dele, com certeza isso vai implicar em que você mude. Se você tem uma escada aqui, a escada tem que estar aqui. É a condição para que você pense, porque, muitas vezes, a gente põe algumas coisas no desenho ou pensa algumas coisas para o projeto e parece... Irracionalmente, você sabe que aqui tem uma escada, porque eu vi lá na implantação. Agora, outra coisa é você ver a escada no desenho e desenhar ela, colocar as medidas, olhar, representar, é muito diferente. É uma coisa que está além do raciocínio, de eu saber que a escada está lá. Eu preciso que o meu olhar esteja vendo aquela escada para que eu pense nela. Mas o que eu quis dizer é que eu acho que, se isso estivesse presente nesse desenho, talvez aquela apropriação daquele espaço tão interessante que apareceu ali atrás acontecesse, pelo simples fato de estar aqui. Não sei, é só um... Uma coisa que eu acho... Eu acho que ficou... Acho que aqui tem uma simplicidade que me agrada muito nessa organização. Os blocos funcionais estão menos especializados, mas estão bem caracterizados. Você vê que tem basicamente quatro alas, tem uma parte de serviço ali, tudo isso num desenho muito simples. Eu acho que, novamente, eu colocaria uma... A falta, talvez, assim como os outros projetos, de incorporar no partido, na própria solução, as questões construtivas. Talvez elas fossem mais importantes até do que a própria resolução do mobiliário aqui, se estivesse presente. Uma coisa, por exemplo, que eu acho interessante se pudesse ter algumas proteções na fachada, o edifício não acabar direto na parede, a cobertura... Então, isso poderia favorecer tanto a proteção da construção como um sombreamento das aberturas. A mesma coisa em relação àquela questão da transição do dentro e do fora. Eu acho que é importantíssimo, nesses projetos públicos, você ter esse momento. É o momento da soleira, é o momento do... É o portal, né? É o lugar onde você entrou, mas não entrou, já está abrigado. Isso tanto na saída como na entrada. Mas é isso. Sim, melhor passar já para a implantação. O texto está um pouco grande. A gente partiu de uma simplicidade. Primeiro porque o prazo era pequeno, para um terreno muito complexo, para fazer uma estrutura para um posto de saúde. A gente resolveu fazer uma coisa bem simples. Então, partiu para não mexer muito na topografia do terreno. Um partido também foi preservar essa massa vegetal. A gente só estendeu um pouco o programa, criando como se fosse uma área de lazer lá em cima, com os caminhos. Uma coisa... Decks em estruturas de madeira. Que você tivesse tanto acesso por cima quanto por baixo. Então, isso foi o que a gente estendeu um pouco o programa. Mas, basicamente, a gente fez uma contenção desse terreno complicado. Uma contenção desse terreno... Mais baixo. Uma contenção desse terreno complexo, em muros de gabião e tal, blocos de gabião. E, partindo um pouco aqui para a unidade básica de saúde, a gente tem um acesso principal por aqui, que liga a uma área de espera, que é ligada a uma praça que dá acesso a essa área de lazer. Então, como uma coisa de convivência, agradável e tal. Daí, a gente tem essa circulação cruzada, essas outras circulações cruzadas, aqui que dão acesso a uma outra praça. Aqui, basicamente, estão distribuídos os consultórios, a área de enfermaria e tal. Aqui é a triagem, recepção, farmácia. E a gente criou também um... Não estendeu um pouco o programa, mas modificou um pouco ele, transformando aquela sala de reunião em um pequeno auditório aberto para a comunidade e com uso externo. Então, ele é um pouco independente do posto de saúde. Aqui, ele é um pouco independente. Tem acessos independentes, mesmo para os funcionários. Aqui é a subida para a administração e a área dos funcionários, que é nessa parte de cima. Então, a gente acaba tendo três acessos, quatro acessos, na verdade. Esse principal aqui, que é o de deficientes que vem pelo lado. E mais esses dois acessos aqui, principalmente para o auditório, mas também aqui para a parte dos funcionários. E aqui, principalmente para essa área de almoxerifado, depósito, que fica alocada nessa parte também um pouco distante, mas que... Volta para a implantação. Tem um corte para a gente ver como é que é o seu nome? Tem, tem um corte. Mas que dá para... Nem, Pedro, tem um corte para a gente sentir melhor aí? Tem um corte, assim, meio... Não está muito bom o corte, assim. Mas, enfim... Vai para o corte aí. Esse é o corte. É um corte bem simples, que dá para a gente ver um pouco... Tem uma ideia de ventilação cruzada. Aqui, um forro técnico com ventilação. Aqui também, embaixo dessa estrutura... Isso aqui seria uma telha, uma parte transparente de policarbonato expandido, algo assim. Proporcionando uma iluminaçãozinha e tal. E aqui as ventilações cruzadas, como deu para ver na planta, em todos os sentidos. E também nesse superior, que seria um forro técnico também. Essa é a elevação frontal. Então, dá para a gente ver bem uma modulação, assim, né? Mesmo as janelas e tal, tudo. A gente foi para uma estrutura bem simples. E ali, um pouco se destacando a área ali do auditório, que tem um uso um pouco diferente e tal. Então, criando essa diferença um pouco. É basicamente isso. Dá para voltar para a planta agora, para a gente ver? Então, a parte de cima, a parte superior, é só o pavimento de administração. Essa parte aí que ficaria lá em cima, com vestiários e tudo. Agora, você não quer... Bom, eu gostei da implantação, porque, no projeto anterior, existe uma objetividade, assim, né? De partido, que eu acho muito legal, assim, essa simplicidade. Eu estou sentindo falta, de novo, da ventilação aí, desses ambientes que ficam embaixo dessa administração. Daqui? Daqui. Volta no corte, por favor. Eu não entendi muito bem essas ventilações. Primeiro que tem um problema mesmo, porque esse recuo é meio pequeno. E mesmo essa varanda da parte de cima, ela impede um pouco a insolação e um pouco a ventilação. Então, isso é uma coisa que a gente até viu depois de fazer e que talvez tem que ser revista. Mas, volta para a planta, por favor. Enfim, ventilação. É complicado, porque aqui a gente tem paredes internas. Então, por exemplo, aqui tem janela, tudo bem. Mas, aqui não tem. Então, o que a gente criou foi... Mas, aqui no corte não dava para ver. Mas, é uma... São esses corredores, né? Tipo esse forro técnico que eu falei, assim, que seria um lugar que, vamos dizer, o ar pode entrar por aqui e sair por aqui. De fato, aqui não tem o que falar. Nessas áreas, a ventilação e a insolação é mais complicada. Mas, a gente, como o forro... Vai ter esse forro técnico que seria um lugar de passagem de ar também. E a ideia é a cobertura ser parte translúcida, transparente. Então, tem essa vantagem, tanto de iluminação quanto de insolação. Não tem aquelas salas maiores ali, de que que são, hein? Essas são... A gente seguiu um pouco o programa da Secretaria da Saúde. Não, é só para dizer para mim o que são aquelas... Essas aqui? Essas aqui? É a de cá. É ginecologia, acho que pediatria, não sei, ou ortopedia. Está muito ruim. Sei. A gente seguiu um pouco os tamanhos que vem ali no programa da... Não, já estava querendo entender. A gente tem uma sala muito grande aqui também, é de odontologia, tá? Tem que ser mesmo. Mas, a gente tentou criar essa espera principal ao lado dessa praça. Aqui seria uma janela... Tudo vidro, 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 com uma ligação, que já dá na ligação que vai ali para a área de lazer. Então, o sujeito está esperando aqui, e aqui também tem ligações com essa área externa. Então, uma coisa bem... Eu acho que a tentação de vocês foi... Era muito válida, né? Da implantação de você criar uma... Valorizar uma área atrás, né? Que pudesse servir, vamos dizer, de... De espaço para... De convivência para o... Mas eu acho que o que... Com essa... Com essa planta, né? Com a parte de cima aí, ficou um pouco prejudicada. O partido está bem claro, né? De criar o gabião, de fechar, de criar uma área plana, né? E deixar o terreno em paz, né? Então, isso para mim ficou bem claro. Agora, eu acho isso. Eu acho que vocês tentaram, então, criar uma área de valorização, como você defendeu, dizendo, um pátio lá de... Mas esse pátio, afinal de contas, quem vai usufruir é só essas perazinhas, né? Porque o resto do hospital... Isso aí podia, dentro desse partido, que eu acho que foi um partido claro, vocês podiam fazer com que essa área fosse absorvida por todo o ambulatório, né? E mesmo esse pavimento de cima, que ao invés de ser parcial e pegasse, ele podia ser mais alongado, podia ter uma área abrigada ali. Acho que esse partido de vocês, que é bom, daria para fazer um trabalho melhor em cima dele. Se você tiver mais tempo e tiver paciência, né? Vocês vão rever um pouquinho essa parte de trás. Porque aí criou esse problema de ventilação. Às vezes, num projeto tão simples, é melhor você ter uma coisa mais direta, já que o partido de vocês foi valorizar essa área de trás bucólica, junto da mata, né? Deixar a mata em paz, né? Então, é um partido que me parece claro. Já é diferente do outro. Não tem um partido igual, né? Vocês trabalharam sem ir molhar um para o outro. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Obrigada. 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 Obrigado.